A intuição é um mistério em muitos aspectos. É um dos processos menos compreendidos pelos cientistas cognitivos contemporâneos. Este é um pensamento partilhado por Arthur Rieber, em 1982, um investigador. E a verdade é que hoje em dia, e algumas décadas após esta observação, os investigadores continuam a tentar perceber quais são os mecanismos subjacentes a tomar a decisão intuitiva. Os investigadores, nos quais eu me incluo, e é isso que eu tenho feito ao longo dos últimos 10 anos aqui, tenho estudado intuição em alguns domínios da psicologia, e aquilo a que eu me proponho aqui hoje é falar-vos um pouco sobre o uso da intuição no dia-a-dia. E falar sobre o uso da intuição no dia-a-dia implica, numa primeira instância, compreender o quê? O que é a intuição? Pelo menos segundo o conhecimento atual, não é? E qual tem sido o contributo da psicologia para compreender a intuição? Importa também compreender quem? Isto é, será que todos usamos a intuição da mesma forma? Será que todos confiamos na intuição da mesma forma? Para além de compreender o quê? Para além de compreender quem? Importa também compreender quando. Quando é que as pessoas mais utilizam a sua intuição no dia-a-dia? E finalmente, com o que efeito? Será que podemos confiar no uso das nossas intuições no dia-a-dia? Começamos pelo início. Portanto, o que é a intuição? A intuição, desde sempre, fascinou o ser humano e foi frequentemente equiparada a um fenómeno mágico, a uma resposta divina que surge nas nossas mentes. Mais recentemente, a intuição tem sido algo de interesse, diversificado, em várias áreas da investigação, nomeadamente a tomada de decisão, neurociências, gestão, desporto. E este interesse diversificado na intuição levou a que fossem propostas várias definições. Definições vão desde um processo psicológico que gera soluções sem consciência ou de forma mais inconsciente, ou uma percepção de possibilidades e relações através de insights, ou simplesmente um saber sem ser capaz de explicar como é que se sabe. Hoje em dia, e com base em muitas destas definições, o que tem sido proposto é definir-se intuição como um processo psicológico que surge de forma inconsciente, em primeira instância, de forma rápida, que tem uma componente emocional, portanto, baseia-se nos nossos feelings, e que olha para a informação como um todo, portanto, baseia-se num pensamento mais holístico de informação, ou com base em padrões de aprendizagem, que são desenvolvidos e que são também baseados na experiência, ao longo dos anos. E, em alguns estudos realizados no âmbito do meu doutoramento, apercebemos também de algo interessante, que é, as pessoas, do ponto de vista leico, podem também ter diferentes concepções do que a intuição. Isto é, para algumas pessoas, a intuição pode ser simplesmente agir com base naquilo que parece bater certo. Para outras pessoas, pode ser agir de forma mais automática, sem pensar muito sobre o assunto, enquanto para outras pode ser pensar de forma abstrata, sobre a informação. E é importante termos isso em consideração, porque, na verdade, quando diferentes pessoas vêm ter connosco, que nos dizem que agiram de forma mais ou menos intuitiva, ou que estão a ser intuitivas, podem estar, na verdade, a basear-se em diferentes processos. O que nos remete para a segunda questão, que é quem? Quem é que utiliza a sua intuição no dia-a-dia? E, na psicologia leiga, a intuição desempenha um papel muito importante, na medida em que as pessoas tendem a descrever muitas das suas decisões como intuitivas, frequentemente em oposição a decisões mais racionais ou mais analíticas. E os investigadores tendem a concordar nesta visão dualística da mente humana, na existência destas duas dimensões, intuição e análise. E, na verdade, vocês podem pensar num amigo vosso, alguém que se descreveria como uma pessoa muito intuitiva, alguém que confia nas suas intuições, quando toma decisões, conseguem, provavelmente, também pensar num amigo que é mais analítico. Alguém que toma em consideração todos os aspectos que precisa tomar, antes de tomar uma decisão, e pensa deliberadamente sobre vários aspectos, antes de poder avançar, antes de sentir confiante ao ponto de avançar para tomar a sua decisão, mas provavelmente também conseguem pensar naquele terceiro amigo, aquele que vos diria que é tão intuitivo quanto é analítico. Porque estas duas dimensões são, na verdade, independentes. O facto de uma pessoa se considerar ou de confiar muito nas suas intuições não implica que esta pessoa não seja analítica, ou não confie nas suas análises. O que nos remete para a terceira questão. Quando? Quando é que as pessoas usam a sua intuição? Isto porque, apesar destas diferenças individuais, que eu acabei de vos descrever, as pessoas não são totalmente insensíveis ao contexto. Aliás, a investigação demonstra isso mesmo. As pessoas tendem a preferir seguir mais intuição ou mais análise, em função das diferentes características contextuais da decisão. Por exemplo, na escolha de parceiros amorosos, o que a investigação demonstra é que as pessoas tendem a ser mais intuitivas e menos analíticas. Apesar de as diferenças individuais também existem, claro. E as pessoas podem ser bastante analíticas da forma como escolhem parceiros amorosos. É verdade. Mas, de uma maneira geral, o que acontece é que a investigação demonstra que as pessoas tendem a decidir mais intuitivamente em relação a decisões ou escolhas mais subjetivas, mais simples, mais hedónicas, ou para as quais têm mais experiência. Por outro lado, as pessoas tendem a ser mais analíticas para decisões mais objetivas, mais complexas e mais utilitárias. O que nos remete para a quarta e última questão que é, com que efeito? E, num mundo tão incerto, tão complexo e com tanta informação que nós temos de processar a todos os instantes, é natural, é na verdade adaptativo, que nós usemos a nossa intuição para navegarmos muitas das nossas decisões. Agora, a questão é, será que podemos confiar nas nossas intuições? A investigação inicial nesta área tende como principal foco identificar os enviesamentos ou as limitações associadas ao uso da intuição. Atualmente, este foco tem sido complementado, não vou dizer substituído, mas complementado pela perspectiva de que, pelo menos em algumas situações, a intuição pode levar a melhores decisões. Nomeadamente, investigação tem demonstrado que a tomar a decisão intuitiva pode ser mais eficiente, mais eficaz, para decisões mais complexas. Precisamente porque seria difícil atender a todos, ou atender analiticamente, pelo menos, a todos os aspectos que nós temos de tomar em consideração naquela decisão. Portanto, o que nós temos aqui é uma preferência que é paradoxal. A nossa preferência não leva àquilo que é um estilo decisional mais eficaz. E esta vantagem intuitiva para contextos, decisão mais complexo, tem sido observada numa série de contextos que incluem o desporto. Por exemplo, atletas que têm preferência por intuição tendem a decidir mais rapidamente, mas também mais eficientemente, comparativamente a atletas que têm maior preferência por análise. Numa tese de mestrado, realizada aqui no ISP, há alguns anos atrás, orientada por mim e pelo professor Pedro Almeida, verificámos que de uma série de características psicológicas, a tomada de decisão intuitiva é daquelas que melhor explica o desempenho de profissionais, jogadores profissionais do póquer. No entanto, é importante salientar aqui a importância que tem a experiência, o papel da experiência, na medida em que estes efeitos que eu vos tenho descrito até agora, são mais fortes nos jogadores profissionais, nos jogadores mais experientes. No fundo, o que acontece, não só no contexto esportivo, mas na verdade no dia-a-dia, é que a experiência informa a intuição. Na medida em que são estes decisores mais experientes, aqueles que têm uma melhor capacidade para ler nas entrelinhas, identificar padrões na informação ou para simplesmente reagir de forma intuitiva, tal como os jogadores profissionais de sederês conseguem identificar padrões no tabuleiro sem ter de analisar todos os detalhes do que se passa no tabuleiro. E, também no mundo organizacional, tem sido dado alguma ênfase à intuição. Estudos recentes propõem uma complementariedade entre intuição e análise. Em detrimento do uso isolado de intuição ou de apenas análise, e o que eles propõem é que é esta complementariedade, intuição e análise, aquela que tem a capacidade de promover melhores resultados do ponto de vista do crescimento e do ponto de vista da eficiência. Principalmente quando existe muita informação que tem que se sentir em consideração. Fazendo aponte para aquilo que temos estado a falar, precisamente em contextos mais complexos. E esta abordagem, esta dinâmica entre intuição e análise, nestes contextos decisionais mais complexos, propõe uma abordagem que parte de um nível mais exterior, isto é mais à vista, com base numa análise mais objetiva da informação, para um nível mais profundo. Que se baseia numa análise mais global da informação, numa análise mais holística da informação, que na verdade apenas pode ser alcançada através da intuição. Gary Kasparov, antigo campeão mundial de xadrez, é possível que já tenham ouvido falar dele, há uns anos atrás disse uma coisa muito interessante. Ele falou em pares opostos a trabalhar em harmonia. E disse que esse tornou-se um tema da nossa busca para aperfeiçoar a tomada de decisão. Em fundo, cálculo e avaliação, intuição e análise, estilo e objetividade. E diz-nos que o sucesso vem do equilíbrio destas duas forças. E para terminar, gostava de deixar-vos com uma breve história, se puder ser. Então é o seguinte, temos intuição e análise. Intuição e análise entram num bar e sentam-se em lados opostos, do balcão. E fazem os seus pedidos, mas o bartender prega-lhes uma partida. A intuição recebe a vida que era destinada à análise e a análise recebe a vida que era destinada à intuição. E quando provam as suas vidas, a intuição diz de forma quase espontânea. Hum, algo parece não bater certo. E análise, responde ao fim de alguns segundos. Tens razão, isto não faz muito sentido. Intuição e análise ambas olham uma para a outra, quase que surpreendidas por estarem de acordo, aproximam-se e sentam-se lá de lado e a análise diz de forma ponderada para a intuição. Ok, diz-me o que sentes em relação a isso. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.